Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Voed, trazendo pra vocês mais um vídeo de vamos salvar nossos carinhas. Sai daqui, seu urso. Ah, tá me batendo. Uf! Uf! Bom, pegamos aqui uma carne. Como é que você tá de vida? Nossa, tancou uma beleza. É, duas porradas, duas ou três, e eu já capoto, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que o urso, não é brincadeira, tá voltando para casa para poder pegar o ferro e craftar alguma coisa. Quando eu comecei a escutar, ó, e aí eu fui lá ver, e o que eu vi? O cara quase morrendo ali, né? Bom, vamos aproveitar e vamos fazer aqui, ó. Carne de urso, 100 e 100. Caramba, enche tudo. Pode fazer. Dois, três, quatro, 180 XP. Nada mais, velho, nada mais. É, tá meio escuro. Beleza. Como é que eu tô de fome? Eu tô... Ah, tá bem, tá bem. Deixa eu pegar aqui o... Na verdade, eu posso pegar até o... O coisinha ali. Eu vou comer o pão. Tá ali guardado. O pessoal do Discord já vai tá zoando com essa história de pão. Certeza que vai vir um comentário. Fica de olho aí nos comentários que vocês vão saber. É o pão do Zillion. Vamos lá. Vamos dormir aí até amanhã. E hoje, pessoal, se eu conseguir, eu vou tentar. Eu vou ver se eu consigo fazer um ataque, uma expedição pra atacar outra vila. Eu vou meio, né? Sem equipamento, mas não tem problema, não. E os notice board? Setlass. Deixa eu ver... Não, eu quero vir aqui. Management. Quatro dias ainda pra taxar esses caras. 26%. Vocês ainda estão infelizes, né? Fica mais infeliz aí também, porque eu quero aumentar esse negócio. Roubar mesmo. O que os guardas precisam? Não precisa ser arqueiro, não, viu? Não, o guarda precisa. Esquece. Tá, você é arqueiro e porradeiro? Não, não. Vamos baixar os requisitos. Quero um exército de 10 aí. Que sabendo lutar tá ótimo. Sabendo lutar, um minimozinho. Tá bom. E se tudo der certo, pessoal, a gente vai conseguir conquistar os inimigos através dos números. Não especificamente porque eu sou muito foda, porque eu não sou muito foda. Na verdade, eu sou um bosta e eu não tenho habilidade nenhuma pra lutar. Tá, vamos lá. Pega a grana de volta. Provavelmente vai começar a custar meio caro, né? E, sinceramente, longbow. Tá, vou pegar uns arco, umas coisas aqui. Pior que eu não sei. Eu acho que os donos das outras lojas não vão ter dinheiro pra comprar essas porcaria que eu tô levando. Posso tentar, ó. Tem uma loja ali. Eu acho que tinha mais uma lá pros 15 do inferno. Não sei. É difícil saber onde tem as lojas. A gente precisaria de umas indicações melhores no mapa. Mas, ó. 1.400. Não, 1.400 vende o quê? 1.600 esse aqui. Se eu pegar alguma tranqueira aqui... Até dá. Até dá. 1.600. Hum. Vou pegar uma Pepper. E aí eu te dou um longbow. 1.500 e pouco. O trade não deixa. Se eu comprasse um monte de gudo em arma, mesmo assim, não sei se vai dar certo. Deixa quieto, vai. Vamos vender os pequenúsculos aqui. Eu vou ficar com o grandão. 1.000 e pouco. Dá trade aí. E o grandão aí. Eu acho que não tem ninguém na vila com capacidade para comprar um arco tão caro. Então... A gente vai deixar basicamente de estoque aqui, guardado. E talvez se eu fizer um, sei lá, um shopping maior para os meus villagers, talvez eles consigam estocar mais dinheiro. Não sei se tem diferença. Ok, gente. Como é que eu estou de comida? Estou com fome, né? 50 e 50. Uma ótima oportunidade para encher a barriga de pão. Barriga cheia de pão. Podemos ir lá craftar os negócios. Pessoal, estamos aqui num negócio. Eu não tinha mostrado para vocês. Eu não vou precisar fazer mais um woodworker, eu acho. Porque olha só que legal. Tem um workdesk e tem os arcos aqui, ó. Tem leather, tem tudo para fazer no próprio blacksmith, na portinha de trás. Não tinha olhado isso aqui. Tem um estoque também, né? A gente pode deixar ferro e aço guardado aí. Mas muito legal esse negócio, né? Vamos fazer o Smelt Furnace. Vamos lá. Steel Ingot. Que era... Putz, 9 Steel Ingot. Com 9 eu faço 3 desse aqui. Com 3 desse aqui. Se tem o X. Eu preciso do quê? Wood e Steel Blank. 1 eu consigo, viu? Wooden Arrows aqui. Iron Ore e Wooden Plank. Tá. Esse aqui é o Old Daniel. Tá. Pera aí. Steel usa 1 Iron Ore. Hum. E 2 Wooden Plank. Usa mais madeira. Mas precisa ser blacksmith, né? Para fazer lança de aço. Interessante. Esse aqui vai usar o quê? Iron Ingot. Tá. E para fazer a espada. Espada. Bom, eu não vou fazer a espada porque... A espada que eu posso fazer é uma verdadeira porcaria, né? Olha lá. Não tem recursos. Pera aí. Track needed. Novice Blacksmith. Pera aí. What? Novice Blacksmith. Qual que eu tenho? Novice Blacksmith. Hum. Rapaz. Tá. O peso dela aqui, ó. Vai aumentando. Beleza. Ah. Novice Blacksmith. Mas para fazer de aço. De aço precisa de mais. Entendi por que eu consigo chegar aqui, então. Porque de ferro eu consigo chegar até aqui. Aí eu faço uma espada com 15 de dano. Mas se quiser fazer de 38. Por exemplo. Aqui, ó. Eu vou baixando. Advanced. Blacksmith. Aqui, ó. Eu baixo até 15. Se eu aumentar para 16, já não dá. Então o máximo que eu posso fazer é uma arma com 15 de dano. Só que o meu machado. O meu machado, ele vai fazer com steel blanks, né? Inclusive, pera aí. Deixa eu pegar aqui steel ingot. Será que eu faço já de vez? Vou fazer só o que eu preciso. Faço 3. Grafito. E aí eu faço steel blank. Grafito. E aí eu venho aqui e faço steel axe. Grafito. 25 de ataque, cara. É uma ferramenta muito poderosa, né? Então vamos lá. Machadovski. Cadê steel axe? Posso vender, então, esse iron axe que eu tenho aqui. Muito baratinho. Apesar que eu não sei se eles vão ter dinheiro para aceitar. De qualquer forma, eu vou deixar aqui, ó. Todo o ferro que sobrou. Se eu precisar depois, aí eu vou lá e como. Mas por enquanto está ótimo. E podemos tentar fazer uma experiência. Deixa eu ver como que está. Ainda não tem nenhum carinho aqui comigo. Deixa eu ver como que está a parte do trigo. A parte do trigo, se eu não me engano, era lá. É ali mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer uns pães. É, pães. Isso. Intrigou. Eu acho que as plantas ainda estão bem longe. Inclusive, pessoal, eu sei que eu não estou vendo nada, mas vocês também não estão vendo nada. Mas vamos deixar assim, né? Ah, tá. Ah, tá. Isso aqui é lindo. Eu esqueci completamente de plantar essa desgrama. Espera aí. Eu não posso atacar com... Ué. Deixa eu ver o negócio. Steel X. É de duas mãos. E se eu pegar o negócio... Ah, interessante. Deprimente, mas interessante. Tá, vamos deixar esse negócio aqui. Pessoal, eu vou plantar aqui e vou passar a noite. E aí, pessoal? Estamos aqui, ó. Um exércitozinho que está chegando. Está meio empacado em algum canto. É um exército. Pessoal, vocês estão me fazendo passar vergonha. Pessoal. Amigos. Gente fina. E, rapaz. Para que que pareça, só o primeiro parece que chegou, hein? Inclusive, tem uma galera aqui que era para estar comigo. Bom, eu vou confiar no coração das cartas. Eu vou continuar andando aqui. Talvez eles tenham ficado presos no mar, alguma coisa assim. Tinha um lugar meio estranho de citar. Um vilarejo pequeno, 26 pessoas. Mas, com 10 soldados que, na verdade, viraram um, eu estava supondo que a gente conseguisse dar um pau neles. Mas, pelo jeito... Pelo jeito, é nóis. Tá. A gente tem que encontrar, então, o líder desse vilarejo. E descer o cacete nele. Cadê? Ó, tem até um woodworker ali. Rapaz, ele está funcionando, cara. O meu woodworker só ficava... Só ficava varrendo. Deixa eu ver aqui. Faz esse negócio. É, eu vou estar dizendo que você não tem trabalho. Beleza. Então, não está funcionando tão bem. Mas, interessante. Posso mexer em alguma coisa aqui? Não. Eu vou te perguntar uma coisa. Sobre essa vila aqui... Ué, que é aqui mesmo, né? Os settlers... Quem é o líder? Folkbjorn. Tá. Vamos lá. Folkbjorn está para essa direção. Folkbjorn. 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 Deixa eu ver. Como é que eu faço? Ataque. Isso, pessoal. Olha lá. Boa. Vai lá, Opmir. Você é OP pra caramba. Isso, matou um aqui. Vou matar mais um. Sai. Traga o gancho. Você é OP. Peguei aqui. Steel Axe. Uau. Uau. Rose tag me. Caramba, matar a gente é muito lucrativo, pessoal. E os carinhas não vieram pra cima. Tô com vontade de matar mais alguém. Será que você me ataca? Olha lá. Olha lá. Daguinha feia. Ah, estou cansado. Pum. 225 XP. Uma semente de batata. E mais um pouco de gold. Da hora, pô. Mas, ó. Agora, vilarejo. Não tem mais dono. Não tem mais dono. Vou falar aqui, ó. Pegar essa cidade. Então, prosperidade é rica. Tem 24 settlers e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Os settlers são meus. Management. Colete taxes. Beleza. Eu... Quanto que os settlers tem, né? Tem aquela grana ali. 4 mil e pouco. Vou pegar aqui, ó. 20%. Muito infeliz, né? Guardas. Posso deixar dois. E exército. Não, não quero ninguém daqui, pra falar a verdade. Soldiers in the Army. Zero. Dresda. Não, cara. Você também vai... Bom. Fica com as cores parecidas, né? Então, pessoal. A gente tomou aqui a cidade de Dresda. E eu poderia reconstruir alguma coisa aqui. Talvez eu faça isso. Será que eu posso ainda matar as pessoas daqui? Ou elas contam como minhas? Não sei. Eu sei, pessoal, que eu tenho que correr lá pro outro vilarejo. Porque da última vez que eu tive que pagar as minhas tropas, eu paguei 1.900 e pouco. Não é pouca coisa, né? Vocês... Cadê o meu cavalo? Acho que ele não é meu cavalo, né? Se eu não botar a Cedula nas costas dele, então acho que ele não vira meu cavalo. Tá. Tá. Então eu vou ter que andar aqui. Vou ter que procurar um cavalo. Como a viagem vai ser extremamente longa, então acho que eu vou fazer isso aqui em off. Porque, no moral, viu? Foi quase que um dia inteiro aí pra chegar de um ponto até o outro. Olha o cavalo ali. Ele ajuda, mas não resolve. Mas eu gostei. Gostei que a gente pegou ali o negócio, né? O dinheiro e tal. E pegou um pouco de XP. Agora eu tenho dois Settlements para taxar. Volta aqui. Para de correr. Dá aquela pirueta. Dá a pirueta. Tá, Motherfucker. Ah, pronto. Peguei o outro. Você não quis ver? Agora que ele dá a pirueta. Bom. Pessoal, nosso objetivo de sair, então, era fazer um ataque. Vocês veem que tá bem rústico, tá bem simples, bem primário. Não tem, assim, muita complexidade pro ataque. Não tem siege, não tem guardas. Não funciona muito bem ainda. Mas o jogo tem alfa, né? Ele tá sempre construído. O importante dessa série era ver a ideia do jogo. Ver o que eles estão planejando fazer. O jogo, no momento, eu acho que não tem muito mais a oferecer. O que eu teria pra fazer aqui? Pior que não dá pra mostrar, né? A lista de skills. Hum. O máximo que eu poderia fazer é caçar uns animais, fazer umas armaduras, pegar mais alguns vilarejos. Mas, assim, o combate é extremamente simples. Você fala, ah, quem que é o líder? Aquele cara, pum! Agora é meu. Talvez alguns tenham alguma defesa, alguma coisa assim. Mas, nada demais. A gente também pode ir pros outros vilarejos e matar todo mundo. Eu não sei se... Eu acho que o vilarejo continua ali se a gente fizer isso. Mas... Opa! O carinha sozinho aqui. Olá! Nossa, você tá com cara de ter armadura. Tá com cara de ser guerreiro. Então, no momento, não tem muito motivo pra catar, né? A gente pode catar esses vilarejos como o Dresda que eu acabei de capturar ali. Mas, pra, sei lá, você pegar o direito de... Oh! Portorã! Ruínas de... Não, não é. Portorã... É uma fazenda, né? Tá. Descobriu uma fazenda aqui no meio do nada. Mas, como eu ia dizendo, a única coisa que você pode tirar de bão disso aqui seria os impostos das pessoas. Mas, o negócio demora bastante, né? São 30 dias pra você pegar... Eita, peraí, um urso ali. São 30 dias pra você poder pegar e nesses 30 dias você... Peraí, será que eu posso mandar todo mundo me seguir? Eu acho que eles não estão me seguindo, eu não sei. Nesses 30 dias você não pode fazer nada demais, né? Você pode até construir algumas coisas ali e talvez fazer uma casa, alguma coisa, mas, sinceramente, eu não posso morar em dois lugares ao mesmo tempo e as viagens nesse jogo são muito longas, né? Então, eu preferia, principalmente, ter tudo que é meu em uma cidade apenas e as outras a gente deixa os cidadãos, os aldeões meio que se virarem. Eles constroem onde quiser, onde eles puderem. Vai construindo, vai construindo e me deixem em paz, né? Eles vão me dando imposto e tudo mais. Eu só colocaria uns guardas ali, beleza? Ah, sim. Antes que eu me esqueça, eu vou estar de olho no desenvolvimento do jogo e, com certeza, quando sair aí mais alguma coisa interessante, quando tiver mais conteúdo pra jogar no jogo, mais coisas pra fazer, com certeza, estaremos fazendo aqui e trazendo no canal. Então, fica de olho e, pessoal que curtiu essa série, talvez goste aí de Mountain Blade. Se você não conhece Mountain Blade, vale a pena assistir. Tá rolando ainda uma série no canal. Dá uma olhada no Community Inc., que também dá pra construir várias coisas. No momento, ele tá meio bugadão, não tá muito jogável, mas é um jogo bem interessante, também vale a pena ficar de olho. E, claro, tem o Castle Story, que é mais pra fazer castelo. Não é muito pra fazer comunidade. Eu vou também procurar mais alguma coisa na Steam pra ver se a gente consegue colocar que seja interessante. Pessoal que curtiu esse jogo, quase certeza que vai curtir também o jogo The Guild 2. O The Guild 2 tem uma série completa no canal e existe a possibilidade de sair mais. Então, fica de olho no The Guild 2. e mais uma coisa. Olha também o Kenshi. Pessoal que curte a ideia de viajar pelo mundo e fazer o que quiser, construir um vilarejo e ter os seus amigos de esquadrão e tudo mais. Dá uma olhada na série de Kenshi, que também foi feita no canal. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou.